E aí galera, bem-vindos a mais um Me Ajuda, um vídeo da Revo, onde a gente vai responder perguntas sobre arte, dúvidas existenciais e mais coisas. Então, vamos lá, Vitor, para a primeira pergunta? Eu penso em especializar em uma área com mais demanda de mercado, mesmo não sendo o que eu realmente quero, para não passar perrengue com falta de trabalho. Nesse momento me parece uma ideia bem tranquila, mas vocês acham que pode ser uma besteira? Acho que você está sendo 100% tentado. Você vive no mundo real, na verdade. No mundo real a gente precisa pagar as nossas contas. Exato. Eu entendo que a gente pode ter medo desse tipo de decisão, porque às vezes acontece você entrar numa área, você começar a depender daquela área, como se você começa a depender daquilo para viver e muitas vezes você escolheu aquilo sem ser exatamente o que você queria, sei lá, não era a tua previsão de futuro com a tua arte. Exato. Então, o que eu aconselho nesses casos é você, beleza, vai, faz lá a parada que é o mais, é o que você sabe que vai agora dar um retorno, só que tenta não montar toda a tua vida, toda a tua estrutura de vida em torno disso, sabe? Usa isso como um degrau, assim. Exato. Porque se você realmente começar, sei lá, a parcelar a coisa no cartão, você começar a, sei lá, montar toda a tua vida em cima de uma coisa que você não quer, daí vai ser difícil sair, porque você não vai ter um respiro para, sei lá, arriscar depois e sair, né? Exato. Eu acho que um bom jeito é você, tipo, sei lá, você tentar sair dentro da mesma área, que nem você falou, tipo, tentar pegar algo dentro da, tipo, você olha assim, dentro da mesma área, o que dentro da área de ilustração? Qual que é a parte que eu posso conseguir o trabalho mais rápido, sabe? Você ainda vai estar, pode não ser a parada que você mais curte fazer em ilustração, mas às vezes você já está tangenciando, você já está desenvolvendo a sua arte de alguma maneira ali, e você já está no meio, sabe? Você não está, tipo, sei lá, não, eu sou formado em economia, então vou fazer economia agora, porque... Não tem escolha. Aí você vai estar, tipo, muito distante disso, então eu acho que você escolher, olhar, seja você estar no 3D ou no 2D, olhar uma área que talvez, ah, pô, eu queria muito fazer personagem, mas eu estou vendo que eu consigo mais trampo de storyboard, de cenário, sabe? Tipo, ah, faz isso, pô, sabe? Você vai conseguindo trampo de outro jeito, até que um momento você abre uma porta lá para você conseguir o que você precisa, mas você vai estar no meio, sabe? Eu acho que numa produção a gente faz muitos trampos que a gente não gosta, às vezes as pessoas só idealizam e falam assim, pô, se eu vou fazer personagem, eu só vou fazer trampo legal. Não, tem um monte de trampo que não é massa mesmo em personagem. Sim, mesmo que você vá, uma coisa específica, é concept art e character design lá, né, de personagem. Pô, às vezes você vai fazer personagens que você não liga muito para eles, só que você vai ter que, claro, você vai ter que sempre achar aquilo que o Gustavo falou, você está tangenciando o que você gosta, então você tem que sempre achar o que você gosta ali no meio, por exemplo, eu já fiz muito trabalho de personagem bem cartoon, personagem infantil, não é o que eu faço hoje em dia, mas eu sei que todo o tempo que eu fiquei fazendo isso, não foi nem jogado fora, porque, pô, eu treinei um monte de ilustração, treinei um monte de pintura, saca? Eu não fiquei nisso para sempre, não, mas foi um ótimo degrau, assim, foi importante. Pois é, e às vezes isso até abre oportunidade, na verdade, de você conseguir escalar, assim, como o Vitor falou de degrau, às vezes você está em uma empresa muito grande, você está trabalhando em uma função que não é o que você gostaria, você está fazendo produção, você está fazendo outra coisa que às vezes nem é tão artística assim, mas você está dentro da empresa. Só que ali, você estando ali naquele ambiente, é muito mais fácil de você conseguir uma posição lá dentro, porque as pessoas já te conhecem, então você já consegue escalar para outra área também, sabe? Às vezes você está fazendo, nem que, tipo, digamos que seja uma parada totalmente administrativa, é muito mais fácil você ser um administrativo ali. Digamos que você seja uma pessoa administrativa, estar no administrativo, continuar trabalhando sua arte e, eventualmente, ser contratado como artista também, do que se você está do lado de fora e já entrar direto. Então tem vários jeitos de você pegar e poder utilizar isso para você poder crescer e ir para a área mais específica que você quer. É, e eu acho que é só não ver isso como uma coisa ruim, assim. Tipo, às vezes é o processo, é o caminho para você chegar até onde você quer, que o Neil Heiner falou. Outra coisa que é importante citar é o seguinte, que se você for fazer uma coisa que não tem tanto a ver com a área, ou não tem nada a ver com a área, é você realmente tentar conseguir limitar isso, assim, beleza, eu vou fazer um trabalho que não é o que eu quero, mas você tem que ter pelo menos uma, duas, três horas livres para você poder continuar estudando e se dedicando naquilo que você quer chegar também. Às vezes vale mais a pena você ser, sei lá, um porteiro que está ali, sei lá, oito horas por dia fazendo esse trabalho que não tem nada a ver com o seu negócio e ter um tempinho para estudar do que você ser um design gráfico que às vezes não está aprendendo nada, nem estimulando nada, que está trabalhando doze horas e não tem tempo para chegar em casa e fazer mais nada. Então, às vezes, um parece que vai te ajudar mais, mas você tem que pesar essa questão de quanto você está se dedicando naquilo ali também. Assim, questão de hora e por aí vai, e de liberdade de poder estar pensando em outra coisa ou não. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixe seu compartilhamento, seu like e seus comentários aqui embaixo para a gente poder trazer mais dúvidas nas próximas vezes. Obrigadão, é isso aí, valeu, falou! Valeu! Falou!